Foi lançada hoje mais uma edição de um projeto que ensina de forma lúdica, no formato de quadrinhos, os deveres e os direitos das crianças do ensino fundamental. O projeto Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania, é uma parceria da Controladoria Geral da União e do Instituto Cultural Maurício de Souza para incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã no ambiente escolar. Por meio dos personagens das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, as crianças aprendem temas como democracia, inclusão social e o combate à corrupção. Nós entendemos que o problema da corrupção, o problema da ética, da integridade, tem que ser trabalhado em todas as frentes, em todas as faixas sociais, etárias e por isso, muito importante, essa faixa da escola. Este ano vão participar do projeto 100 mil alunos matriculados no terceiro ano do ensino fundamental em escolas municipais de todo o país.